Olá, toquem talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje iremos falar sobre o décimo membro da Irmandade do Anel, da Sociedade do Anel. Sim, o décimo membro, pois iremos falar sobre Bill, o pônei. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é que é pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo. Subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem se preparando quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam, é claro que também se podem tornar membros aqui do canal, fazer parte da nossa membership ou então deixar aqui em baixo um valor de mais a um. Obrigada. Pois é, uma vez que agora recentemente terminámos os vídeos dos 9 membros da Irmandade do Anel, terminámos agora com o Prodo e com o Sam. E uma vez que eu fiz o vídeo do Sam, eu pensei, o Bill merece sim um TT próprio. Então estamos aqui para reunir toda a informação que nós temos sobre Bill, o pônei. E como sempre, é claro, vamos começar pelo seu nome. O pônei chama-se Bill porque foi o nome que Sam lhe deu e Bill era o nome do seu antigo dono, Bill Ferny, Bill Samambaya. Bill seria a tradução do nome em Westron, que é a língua comum, o nome Hobbit que seria Bill só com um L. Sendo o diminutivo de nomes como Bill Dad ou Bill Tad, Bill Cusal ou ainda muitos outros nomes que terminam em Bill ou Mill como Arambil. Nós temos esta informação no último volume do Easter of Middle Earth, o People of Middle Earth. E aqui diz que de facto é um nome Hobbit. Mas como a região de Bree era uma região onde Hobbit e homens, o povo grande e o povo pequeno, conviviam juntos em sociedade, pode ter havido aqui um cruzamento de nomes entre estas gentes. Mas temos mais personagens com o nome Bill no legendário. Bill é também o nome de um dos três trolls que temos no Hobbit, os três trolls de pedra, Bill Huggins, que seria o diminutivo de William. E para além disso, temos ainda o poema infantil, Perry the Wrinkle, ou na tradução brasileira, Pervinco, que é um poema que está no livro As Aventuras de Tom Bomadil. Neste poema temos o personagem Bill Butcher, e não, não é o Billy Butcher da série The Boys, que na tradução brasileira ficou como açougueiro. Na verdade, Butcher é literalmente talhante, açougueiro. Agora sim, vamos passar à história de Bill. Bill, o pônei, entrou no enredo da narrativa, no enredo do Senhor de Anéis, devido a um infeliz acontecimento, mas que para ele talvez tenha sido o mais feliz dos acontecimentos. Vamos rumar então para a aldeia de Bree, para a estalagem do pônei empinado. E temos lá os nossos hobbits, Frodo, Stem, Merry e Pippin, e eles encontram Aragorn, que aqui é passo largo, passo gigante. Eles pernoitam essa noite na estalagem, e durante a noite os pôneis desaparecem. O grupo queria seguir a sua jornada até Rivenel o mais cedo possível, mas sofreram um grande atraso ao outro pela manhã, porque não encontravam pôneis em Bree. Os pôneis tinham desaparecido, e ninguém queria vender ou emprestar pôneis para que eles pudessem seguir a sua viagem. Mas Bob, que trabalhava na estalagem, disse que só havia um pônei para ser vendido naquela aldeia, que era o pônei de Bill Samambaia, Bill Fernie. Bill Samambaia era um dos homens de Bree, e aqui ele estava a trabalhar como espião para os Nazgul, e é claro, o nosso grupo duvidava bastante dele. O pônei era uma criatura velha, já meio a morrer de fome, mas Bill não o venderia por menos do triplo do valor que o pônei de facto valia. Claro que eles pensavam que isto seria um truque de Bill Samambaia, e que eventualmente a criatura fugiria deles com as suas coisas de volta para o seu antigo dono. Mas, passo gigante, passo largo, tinha um ponto. Nenhuma criatura voltaria de livre vontade para Bill Samambaia, ainda por cima uma criatura que estava naquele estado. Aqui de facto a maldade de Bill Samambaia seria vender aquele animal que estava quase às portas da morte por um preço muito elevado, porque ele sabia que o pônei os havia de falhar, uma vez que estava falecido já. O preço de Bill Samambaia eram 12 tostões de prata, e era de facto pelo menos o triplo do valor dos pôneis ali naquelas redondezas. O Sr. Carrapicho, o dono da estalagem, pagou o pônei para poder ajudar o grupo, e apesar dele ser um homem que vivia bem naquela região, segundo os padrões de Bree, aquele tinha sido um golpe muito duro. E ser enganado por Bill Samambaia ainda tornava aquele golpe mais difícil de suportar. Quando o animal chegou perto do grupo, eles viram um animal ossudo, mal alimentado e desanimado, mas não parecia que ia morrer, ele ainda aguentava um bocadinho. Eles prepararam-se então para partir e não carregaram o pônei com muita bagagem, porque calculavam que ele não conseguisse aguentar muito peso. E foi o Sam que ficou encarregue de o guiar. Mas só nesse curto espaço de tempo o animal já parecia menos desalentado, como se aprovasse aquela mudança de sorte. Ao saírem de Bree, Bill Samambaia manda um comentáriozinho para Sam. E vocês, Sammy, não vá maltratar meu pobre velho pônei. Como se o animal não estivesse já maltratado o suficiente. Os hobbits e Passe Largo seguiram então viagem, e não foi preciso que passasse muito tempo, até verificarem que o pobre animal de facto havia melhorado de forma maravilhosa. Já parecia mais gordo e forte, e começara a demonstrar afeto pelos novos donos. Especialmente por Sam. O tratamento de Bill Samambaia devia ser mesmo péssimo, para que o animal estivesse contente com esta viagem no ermo. Quando Frodo foi ferido pelo rei bruxo em Amundsul, Bill chegou a carregá-lo durante algumas partes da viagem, antes de chegarem ao Vau do Bruinen. O pornei estava a desenvolver um talento inesperado, para encontrar o melhor dos caminhos para que o Frodo, que estava às suas costas, tivesse os menos solavancos possíveis. Eles então acabaram por encontrar o Lord Findel, que carregou o Frodo no seu cavalo, e aí o pornei voltou a carregar os mantimentos, e os restantes hobbits e Aragorn viajaram então mais leves até Rivendell, até Valfenda. Depois desta dia em Rivendell, em Valfenda, e já tendo sido formada a Irmandade do Anel, que se preparou para partir na sua jornada, alimentos de reserva, roupas, cobertores e outros apetrechos foram carregados em cima de Bill, que os iria acompanhar na viagem. A estadia em Valfenda, havia operado no pônei uma mudança maravilhosa, estava lustroso e parecia ter o vigor da juventude, e fora Sam que insistira em escolhê-lo para que ele os acompanhasse na sua viagem, declarando que Bill definharia se não fosse com ele. E aqui é a primeira vez que Sam chama ao pônei Bill, que era então o nome do seu antigo dono, Bill Samambaya. O Sam até disse que se o animal ficasse mais tempo em Rivendell, ele iria aprender a falar. Ele diz que o animal lhe disse, através dos olhos, que se o Sam não o deixasse ir atrás dele, com ele, ele iria atrás do Sam sozinho. Portanto, Bill ia então com a Irmandade do Anel como besta de carga, e parecia o único animal que não estava deprimido em seguir aquela viagem. Na altura da despedida, Sam estava bastante triste por deixar o Rivendell, por deixar Valfenda, e comentou até com Bill. Bill, meu rapaz, você não deveria ter se juntado connosco. Podia ter ficado aqui, comendo melhor feno, até chegar o capim novo. Pois para o Sam, o Bill é que tinha realmente tomado a decisão que tinha de ir com a Irmandade na sua jornada, e pronto, não tinha sido o Sam a querer. Eles seguiram então viagem, e quando a comitiva tentou atravessar o passo de Caradras, e enfrentou a tempestade maléfica, Bill acabou por proteger um pouco com os hobbits, quando estes se encontraram à parede da montanha. Em Eregion, a caminho de Moria, a Irmandade ouviu lobos, e eles acenderam um lume para se protegerem, e Bill, de pé, tremia e suava. Depois do confronto com os lobos, eles seguiram para Moria, e ao chegarem ao portão, Gandalf revela a Frodo que Bill não poderia atravessar as minas com ele. Frodo fica triste pelo animal, e até mesmo pelo seu amigo Sam, porque sabe que ele vai ficar bastante triste. Mas Gandalf também estava de coração partido, porque de facto Bill havia-lhe sido bastante útil. Na verdade, Gandalf era da opinião que o Bill não deveria ter ido com eles, que deveria ter ficado em Rivendell, e eles simplesmente deviam ter levado menos carga, para não ser necessário levarem um pônei com eles. Ainda por cima, o animal que era bastante querido para Sam, pois Gandalf sempre receou que teriam de passar por Moria. Quando Sam soube, ele é claro, ficou desconsolado. Ele iria ter de escolher entre Frodo e Bill, pois ninguém iria conseguir obrigar o animal a entrar naquele abismo negro que era Moria. Gandalf pôs a cabeça na mão do animal e abençoou-o. Vá levando palavras de proteção e guia. Você é um animal sábio que aprendeu muita coisa em Valfenda. Acha o caminho para lugares onde possa encontrar capim e chegue por fim à casa de Elrond, ou aonde quer que deseje ir. Sam ficou parado junto do pônei tristonho e Bill parecia entender bem o que se estava a passar. E então acariciou Sam com o seu focinho. Sam chorou e começou então a descarregar o velho pônei, enquanto os outros membros da Irmandade iam dividindo a carga e deixando de lado aquela que não iriam levar com eles. Enquanto Gandalf tentava abrir as portas de Moria, ouviu uns lobos e Bill estava muito assustado. Mas assim que Gandalf abre as portas, o Ligiana Água ataca Frodo. O pônei Bill soltou um relincho selvagem de pavor e fugiu a toda a força pela beira do lago para a escuridão. Sam foi atrás dele, mas ouviu os gritos de Frodo e foi, é claro, em ajuda ao seu mestre. Sam havia feito a sua escolha. Quando salvou Frodo, Sam disse coitado do velho Bill, lobos e cobras, mas as cobras foram demais para ele. Eu tive de escolher, senhor Frodo. Eu tive de vir ao senhor. Continuando a nossa jornada de Frodo e Sam, Sam de facto não esqueceu Bill, mas só voltamos a ouvir falar dele no fim da história, ou quase no fim da história, pois Tolkien não deixa pontas soltas. Quando os hobbits voltam para o Shire, para o condado, depois da destruição do Anel e da derrota de Sauron, eles passam por Bree e vão até a estalagem do pônei empinado. E tal não é a alegria de Sam que Bill estava lá, ele tinha voltado até Bree, ele tinha voltado sozinho, desgrenhado como um cachorro velho e magro, mas estava vivo. E Nob, que também trabalhava na estalagem, tinha cuidado dele. Eles seguiram então a sua jornada para o Shire, para o condado e Sam, é claro, volviu-lo com ele e carregaram toda a bagagem no pônei, mas ele trotava ao lado de Sam e parecia estar bastante contente. Ao chegarem ao condado, os hobbits descobrem que Bill Samambaia era um dos gofiões. Agente grande que a cargo do Saruman controlavam o condado. Quando chegaram ao Rio Brandevin, a passagem pela ponte estava fechada com portões e Bill Samambaia era um dos homens que estava a guardar a passagem. Quando os hobbits finalmente conseguem atravessar a ponte e entrar no condado, Bill Samambaia foge, mas leva um coice e um pônei e adivinhando quem? Que o pônei Bill. o pônei finalmente tinha força para se vingar. Depois do expurgo do condado e de os hobbits poderem finalmente voltar a viver em paz na sua terra, Frodo se tentam rumar para os portos cinzentos. E Sam acompanha-o até aos portos com o seu pônei, Bill. Aqui no ano 3021 da Terceira Era é a última vez que ouvimos falar de Bill, o pônei. Aquilo que podemos assumir uma vez que ele já era um pônei velhinho é que ele terá acabado por falecer junto de Sam e da sua família os jardineiros. Mas com certeza terá partido com muito amor e carinho. Ao longo das diferentes fases de evolução da narrativa do Senhor dos Anéis, o pônei de Bill Samambaia já aparecia desde o início. Na primeira fase do Senhor dos Anéis que temos no livro Return of the Shadow, o sexto volume da história da Terra-média, onde temos na narrativa Bingo e Trotter, onde não havia ainda o Frodo e o Aragorn onde eram todos hobbits, já se falava no pônei de Bill Samambaia. Mas não é dito especificamente que é esse pônei que segue a jornada com os hobbits, nem se fala do rejuvenescimento do mesmo. Numa outra fase mais tarde já é de facto dito especificamente que eles levam o pônei de Bill Samambaia e que este estava muito maltratado e que vai melhorando consoante a jornada com os hobbits. Tolkien ainda ponderou que Bill ficasse de facto em Rivenhell, não seguisse a jornada com a Irmandade do Anel e Sam ainda lhe chegou a chamar Fernie, ainda lhe chegou a chamar Samambaia. Mas com toda a evolução da história chegamos àquilo que temos nos dias de hoje, o pônei que se passou a chamar Bill e que acompanhou a Irmandade até Moria mas que no fim voltou a encontrar o seu dono Sam Gamgee. E é isso pessoal ficamos por aqui eu espero muito que tenham gostado deste vídeo deste TT assim mais curtinho mas digam lá não acham que Bill merecia de facto um TT próprio ele de facto merece um lugar de honra entre os nossos vídeos de biografias de personagens do Legendário de Tolkien. Por isso pessoal eu espero muito que tenham gostado já sabem deixem like no vídeo se ainda não o fizeram comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Passem também por este vídeo para vocês saberem todas as formas que têm de ajudar o canal para além de serem membros e para além de poderem também deixar aqui em baixo um valor de mais ou um obrigada. Por hoje ficamos por aqui eu espero muito que tenham gostado deste vídeo vemos no próximo e um grande beijinho. e um grande beijinho.